Eu quis amar, mas tive medo E quis salvar meu coração Mas o amor tem um segredo O medo pode matar o seu coração Água de bebê, água de bebê camarada Água de bebê, água de bebê camarada Eu nunca fiz coisa tão certa Entrei pra escola do perdão A minha casa vive aberta Abre todas as fotos do coração Água de bebê, água de bebê camarada Água de bebê, água de bebê camarada Eu sempre tive uma certeza Que só me deu desilusão É que o amor é uma tristeza É que o amor é uma tristeza Muita água pode machucar meu coração Água de bebê, água de bebê camarada Água de bebê, água de bebê camarada Água de bebê, água de bebê Música Eu nunca vou ver Outro спокойno I'll never feel the summer sun, unless you dare to share the springtime Like the rain and the flower, our hearts shall go on Agua de beber, Agua de beber, camarada Agua de beber, Agua de beber, camarada Agua de beber, Algarada Seu amor é fogo, meu coração é flor Preciso seu amor, porque eu morro Minha vida toda está em seu poder I will either unfade or blow to the sky Água de bebê, água de bebê, camarada Água de bebê, água de bebê, camarada Água de bebê, água de bebê Ago de beber, camarada Ago de beber Ago de beber, camarada Ago de beber